É no baile de quebrada que os cria joga o fússil pro alto Hoje eu tô loucão de álcool, se pá eu transo no palco Donas, vem, drogas, vem, me arrasteens, brilhando Ache um pouquinho a bicana aqui, por favor, e vira um pouco pra mim Aê, Nogue! Aê, pode falar o tema? Com certeza! Esse tema é sinistro É higiene pessoal, mano Higiene pessoal Entendeu, parça? O tema é higiene pessoal Muito importante, mano E aí, Du? Bora lá? Cadê a mão de geral pra cima, rapaziada? É semifinal Só tem bastante, só tem Ei, vem geral nessa porra É só os índios mais pesados da tribo Que incendiência é batalha Não tem! Não tem! É só os índios mais pesados da tribo Que incendiência é batalha Não tem! Não tem! Olha só, mas que legal Pensei que ia ser reflexão Mas é higiene pessoal Na moral, na moral, na moral Menina, lava a precheca Menino, lava o pilau Cê tá ligado? É isso que acontece Nós chegamos no freestyle Desenvolvendo no rap Aê, essa aqui é a sentença Melhor cê se limpar Senão cê vai pegar doença Cê tá ligado, parça? Que eu chego aqui, minha arma Melhor cê tomar banho Senão cê fica com sarna Pego a visão teu parça Que eu chego no rolê Melhor cê se cuidar A visão eu passe o fucê Aê, eu vou mandar no Arrima aqui na minha No corpo pra cidadante No cu A camisinha Porque é importante Então vou te dizer Ai menor, é higiene Quero ver o que você tem pra fazer Eeeee O tema é higiene pessoal Se o tema é IGN, pessoal, Tavi tá sempre fazendo freestyle, escovo meu dente com meu cesso, faço gagarejo com postline, pô, então vai ver o look, como esse é o presente, então jogo cortador, que eu tô pra me defender com garra-se dente, tô vendo meu mano, Tavi vai provando então, faça o flow fazendo na improvisação, sabe na mano, provando agora então, se é IGN, então vou passar a visão, ó, se é IGN, sabe agora que tá vindo faz, fazendo, passando agora a visão, que você sabe não fica pra trás, compra o papel higiene com Neves, sabe que agora aqui vai pra trás, Neves mas não é o S, vamos ver se a gente limpa as merda que o governo faz. E aí, rapaziada, silêncio no EFI, muito obrigado, aí, primeiro round, rapaziada, por quem começou, eu quero muito barulho e respeito pra rima de Andrade, Tavim, é isso, o segundo round é o que? Tavim 1x0, rapaziada, 1x0, é isso, o segundo round na casa, e eu pergunto pra vocês, ordem e progresso ou ordem e regresso? Entendeu? Entendeu? E cadê a galerinha com a mão pra cima aí? Cadê geral com aquela mão pra cima de novo? Vamo aí! Cadê geral, cadê geral? Responde pra mim, rapaziada! E o que acontece aqui? Duelo de MC! O que acontece aqui? Duelo de MC! E o que acontece aqui? Duelo de MC! Corta a cara! Pode dar pra sair! Ordem e progresso ou ordem e regresso? Mano, tanto faz, por que eu faço essa é a vez? Pensem comigo, sem saúde, sem educação, economia caindo, me respondo vocês! É só você olhar e perceber como é que é um negócio, ce sabe a rima é verdadeira, Do que adianta tá escrito isso na bandeira Se não tá escrito na nossa população brasileira Então vai parando como é que faz Na fita né meu mano que eu chego eu sou mais sagaz A gente reverte as coisas, essa é a lista Não esqueça que o nazismo vem de um símbolo budista Então é sempre invertido os valores Por isso cê sabe que agora aqui não tenho dores Não é ordem progresso, agora é crítico É invertido os valores e o valor tá no bolso do político É isso, certo? Pera rapaziada, mesma vibe aí pra trás rapaziada Mesma vibe, eu quero a mão de geral Cadê, 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 cadê a mão de geral Cadê, cadê, cadê Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Ei, ei, oh, ei, ei, oh, ei, ei, oh Ei, ei, oh, ei, ei, não é ordem e progresso Não é isso que eu quero meu parça Se cê não entende agora eu vou te explicar Eu não quero ordem meu mano, cê tá ligado Porque organizando eu posso desorganizar Então não vou ordenar, não sei se cê pegou Eu vou me organizando com meu povo de novo Cê tá ligado que eu não sou bobo Eu chego agora meu mano, mandando logo o pau no puta Globo, porque é isso mesmo que eu vou te falar Eu não quero ordem que eu chegue, sou MC Meu mano agora eu vou te explicar Um bagulho que eu já tô pensando aqui Eles falam que isso é ordem meu mano Mas no Brasil isso eu nunca vi Porque desde o começo tá errado Isso aqui não é nosso, é do Tupi Guarani Pegou a visão, então eu passo agora a mano nessa improvisação Clousada que é pesada, que é rima improvisada Cê não entende nada, parça, que eu venho na função Aê, isso é ordem e progresso, então vamos se ordenar Só que aí parceiro, que eu não vou ser bobo É pra se ordenar entre nós mesmo Não ensinar o governo e sim junto com o povo, certo? Ok, ok Vamos lá de votação então Rapaziada, segundo round por vocês Eu quero muito barulho e respeito Pazim, mas de Tavim Capitei Andrade Repetindo Tavim Andrade É isso, por vocês rapaziada Tavim, 2x0 Palavos pro Andrade aí porra Toda semana alguém Em campo eu marco o gol No trap eu marco o flow Minha história marcante é cantada no show E quem diria Que essa hora ia chegar Quem dizia Que era hora de parar